Bom dia! Hoje iremos estudar os números mistos. Números mistos são aqueles formados por uma parte inteira e uma fracionária. Exemplo. Um inteiro e dois quartos. Dois inteiros e três sextos. Como transformar uma fração imprópria em número misto? Primeiro. Divide seu numerador pelo denominador. Quinze dividido por quatro. Quinze dividido por quatro, três. Três vezes quatro, doze. Quinze menos doze, três. O quociente da divisão é o inteiro. O quociente é o três. O resto da divisão é o novo numerador. O resto é o três. Quarto. O denominador continua o mesmo. O denominador é quatro. Então, o número misto será três. Para conferir e verificar se está correto, basta multiplicar o denominador pelo inteiro e adicionar o numerador. Quatro vezes três, mais três igual a quinze. Como transformar o número misto em fração imprópria? Primeiro. Multiplica-se o inteiro pelo denominador. Então, quatro vezes três igual a doze. Segundo. Soma-se o resultado que obteve ao numerador. O resultado foi doze. Então. Terceiro. O resultado será o novo numerador. Doze mais três igual a quinze, que é o novo numerador. Quarto. O denominador repete. Denominador quatro. Quinto. Forma-se a fração imprópria com os resultados obtidos. Numerador quinze. Denominador quatro. Para verificar se está certo. Primeiro. Divide o numerador pelo denominador. Quinze dividido por quatro igual a três. Três vezes quatro é igual a doze. Quinze menos doze igual a três. Segundo. Registra o inteiro que é representado pelo quociente. O denominador continua o mesmo. E o resto é representado pelo numerador. Então. Três. Três sobre quatro. Três. 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 Obrigado.